Tinha muito a comemorar Vai vendo Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus Por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro Eu sou guerreiro Às vezes caio, mas eu me levanto É, parceiro Mas eu me levanto Sou Ronaldo O desafio sempre esteve Estará em minha vida E eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola A gente tem que entrar de sola Pra ganhar o campo Eu não me dismiro E parto pra cima E sobe enquanto eu tô ouvindo A galera entoando esse canto Oh, oh, oh Vamos nessa Oh, oh, oh Não é gol Oh, oh, oh Vai ser como sempre foi Não é gol Ronaldo Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro Alô, Alô, Beto Ribeiro Minha área Eu sou Ronaldo Jogo na linha A nova é minha Ninguém taxa Eu vim primeiro O artilheiro Eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança E não perder a esperança De ver o jogo mudar Eu, eu, eu Sou Ronaldo A minha fome é de bola A minha sede é de gol A lança rede Eu sou Ronaldo Sou de sua Minha camisa Conquista Minha divisa Eu já provei Que eu sou Ronaldo E se você não acredita Que eu não sou de fazer pita É só esperar pra ver Oh, 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 oh Alta é gol Vamos fazer Oh, oh, oh Alta é gol Aí, aí E quando o tempo é de copos Que gol fica ligado Mais de 170 milhões Sou Ronaldo R9 Todo mundo sabe Homem gol Tu é Ronaldo O Brasil é E eu Também sou Qualquer problema É meu compadre Um tiro de letra Tô sempre pronto Já ouviu A patria tá de chuteira Perrengue A gente passa Eu nunca tô de bobeira A bola quica Eu pego ela de primeira Oh, 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 oh Alta é gol Oh, oh, oh Alta é gol Ronaldo Eu sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro Algo a Lomento Ribeiro Minha área Eu sou Ronaldo Jogo na linha Nova é minha Ninguém taxa Eu vi primeiro Artilheiro Eu sou Ronaldo O meu desejo É ser criança E não perder a esperança De ver o jogo mudar Eu sou Ronaldo A minha fome É de bola A minha sede É de gol A lança rede Eu sou Ronaldo Vou te suar Minha camisa Conquista Minha divina